E aí filhão, curtindo agora a Bela 17 Japão, e foi muito tempo junto com o GOG Do GOG, o grupo do GOG Lá de Brasília Da Ceilândia E aí nós vamos falar agora sobre outra coisa Que muita gente confunde Um vídeo aí falando sobre crescimento vegetativo E vamos falar sobre crescimento demográfico Cuidado com isso nas provas Que você vai fazer Crescimento vegetativo é uma coisa É crescimento natural Crescimento demográfico não Crescimento demográfico é o crescimento vegetativo Que é o natural, mais o saldo migratório Aí a pergunta que você me faz É o que é um saldo migratório É a diferença entre a imigração Que é a entrada e a imigração que é a saída Então A dica que eu dou é Quando o saldo migratório é positivo O país, lógico, é um país de atração Geralmente empregos Eu falei geralmente Porque tem uma exceção que daqui a pouco eu vou falar Quando o saldo migratório é negativo É um país de repulsão Porque geralmente tem crises econômicas E também pode ser guerras Lembra que eu falei agora De uma exceção Num país que tivesse saldo migratório positivo Às vezes Você encontra O camarada lá O indivíduo chega e fala assim Olha O país da África teve um saldo migratório positivo Ele é pobre Por quê? Porque o outro país que faz fronteira com ele Está em guerra Aí o pessoal vai E acaba ficando refugiado E a ONU Através da Acnura Acaba fazendo aqueles Acampamentos de refugiados Entendeu? Cuidado com isso em provas Então o crescimento vegetativo é natural O crescimento demográfico Leva em conta o saldo migratório E aí filhão Vai acompanhando a gente aí Devagar Nosso canal caseiro Tranquilo Sem pressa Nós estamos aqui Dando um rolê aqui Nas ruas belas Da minha cidade de Fernandópolis Entendeu? É nóis É nóis É nóis É nóis